E o Diego Souza, que festa linda. Parabéns à torcida do Botafogo aí. Parabéns à diretoria também, porque quando contrata a craque, a gente tem que aplaudir. Você tem uma frase que eu vou parabenizar e copiar. O clube não vive sem ido. E foi provado isso no sábado. Vamos ver como foi a apresentação do Diego Souza. Chicletinho na boca, sorrisão e muita empolgação. O novo Camisa 7 do Botafogo chegou. Diego Souza foi apresentado no Salão Nobre de General Severiano, onde, segundo o clube, cerca de mil torcedores foram dar as boas-vindas ao jogador, que retribuiu esse carinho todo com tamanha alegria. Alegria não faltou também para a Mãezona Cristina, botafoguense de coração, acompanhou o filho na apresentação, sempre muito emocionada. Hoje, não só feliz de estar podendo vestir essa camisa e muito feliz de poder estar dando essa felicidade para a minha mãe. Ele já está com 33 anos, né? E eu não esperava essa alegria dele vir para o Botafogo e estou realizado. Diego Souza foi recebido com essa linda festa aqui em General Severiano. Na segunda-feira, o Botafogo enfrenta o Madureira pela terceira rodada da Taça Rio. E se dependesse do jogador, ele estaria em campo. Agora eu quero saber da Edneuza. Edneuza, segunda-feira tem jogo, eu queria o Diego Souza já em campo. Olha só, nós, do Cidadão Botafogo, estamos muito feliz com a vida dele. Diego Souza, queremos você na segunda-feira. Do Cidadão Botafogo te ama! Fogo! Diego Souza! Diego Souza! Diego Souza! Mas tenho certeza que do próximo final de semana eu acho que não passa, porque o cara está jogando também. E nunca cala, esse nosso amor! E a polícia, a fantasia, a contigo, o gol! Mas a torcida vai precisar ter um pouquinho de paciência e a mamãe também. Diego ainda não foi regularizado e deve estrear só no domingo no Clássico contra o Fluminense no Maracanã. Inclusive, Diego já jogou no Tricolor Carioca e também no Flamengo e no Vasco. Só faltava vestir o manto do Glorioso. Mas será que ele tira onda em relação a isso? Hoje eu não quero nem lembrar de onde eu joguei. Eu estou feliz aqui, feliz com essa chegada, feliz no Botafogo. Que motivado para jogar, jogar com bom futebol e fazer gols. E não foi só a torcida que fez festa com a chegada dele, não. Olha aí o trote que ele levou dos jogadores. A torcida e o elenco abraçaram Diego, que chegou com status de ídolo. Agora é fazer bonito e honrar a camisa 7 de Garrincha, de Jairzinho e de Túlio Maravilha para virar mais uma estrela da história alvinegra. Quero, assim, esses fluidos bons dessa camisa 7. Posso estar bem para que eu possa vesti-la e continuar dando sequência nessa camisa que é tão histórica para o clube. Eu queria destacar dois pontos, para ver que ele é muito emocionado, por quê? Pelo calor humano que ele recebeu, a maneira com que ele foi recebido. E isso fez com que o jogador ficasse emocionado. Eu nunca vi assim. É a idade que ele tem, né, Roberto? É verdade. A idade que ele tem, quer dizer, receber. Poxa, eu sou ídolo, ou vou ser ídolo. Eu já estou me colocando como um ídolo nessa equipe. Isso é um ponto. É outra coisa, foi uma frase que ele disse na entrevista que me marcou muito. Eu não vim para o Rio porque gosto do Rio ou moro no Rio. Eu vim para o Rio para trabalhar, vim para jogar no Botafogo. Então, isso mostra de que foi uma escolha profissional dele também. Não foi porque ele é do Rio, ou que ele tem casa no Rio, ou que mora aqui no Rio. Casa deve ter em vários lugares. Você acha que não tem casa em Recife? Deve ter. Como não deve ter em São Paulo? Deve ter. Tem condição para isso. E tomara que tenha. Mas não veio para o Rio porque está no Rio, porque está na praia, porque tem um futebol. Não, ele veio. Ninguém perguntou isso a ele. Ele disse isso. É. Ele quer jogar, né? De tudo que ele disse, eu estava lá na apresentação, de tudo que ele disse, isso me marcou muito. Achei muito legal. Foi muito legal. Nós estávamos lá. Foi emocionante. Quem é Botafogo? Você foi lá? Foi, claro. Me emocionei. Não tem vergonha de nada. Chorou, é? Eu sou botafoguense. Me emocionei. Fiquei feliz porque o carinho do torcedor com ele e o carinho dele com o Botafogo e com a torcida. Muito bonito. Gesto foi muito legal. Parabéns ao departamento de Marcos, do Botafogo, Ricardo Rottenberg, todo o pessoal do Marcos. Foi uma coisa que foi resolvida na sexta-feira à tarde e tinha mais de duas mil pessoas. Então foi bem legal. Bem legal. Parabéns. E ele, sabe, ele trouxe o torcedor do Botafogo para ele com algumas frases e com essa coisa que nós vimos aqui agora. Cantando o hino e essa camisa sete que teve grande jogador, tem mais um e ele vai brilhar com a camisa alvineira. Quatro.